Oi pessoal, tudo bem? Helene Franciscato. Estamos nessa nossa linda playlist de Páscoa. Eu espero que vocês aí de casa estejam gostando igual eu estou adorando fazer pra vocês aqui. Gente, hoje chegou uma aula que ela é super prática de fazer e também uma opção interessante pra você colocar na sua tabela aí, né, de vendas da Páscoa. A Mago, ela lançou já faz um tempo esses sprinkles. Gente, pensa em algo muito legal e que salva a gente a valer na confeitaria, é esses bonitinhos. Às vezes a gente quer fazer uma decoração diferente e não sabe o que colocar, não é? Na verdade, gente, tem muitas opções e na verdade é aqueles assim, né, muita opção e não tem nenhuma ao mesmo tempo que a gente fica confuso e não sabe o que fazer, né? Aí, pensando nisso, temos essa opção aqui que salva muito a gente da confeitaria. Vou colocar ele na decoração como você já viu aí na capa e ficou top demais. Partiu então nessa aula. Mago, bora lá. Pra começar nessa aula, vamos começar com o básico, né, que é o chocolate. Você pode usar o meio amargo, você pode usar o blend, você pode usar qual você quiser. E vai ficar sensacional de gostoso. Gente, a temperatura do chocolate é o seguinte, cada marca tem uma temperatura respectiva. Ah, mas onde eu encontro isso? Você vai encontrar esse número no verso, tá? De todas as embalagens vão estar lá. Então, eu não vou falar nessa aula. Combinadinho, babies, então é isso. Coloquei no micro-ondas, derreti esse lindão brilhante da galáxia e eu fui derretendo de 30 em 30 pra não queimar o chocolate. E lá no meu micro-ondas está com a temperatura, a potência lá no alto. Então, se você preferir, você pode ir de 15 em 15, se não tem a regulagem, mas geralmente a maioria tem. Ou se não, você coloca no 50% da potência do bonitão e aí sim, você vai de 30 em 30 até ele ficar fluido. Isso não impede que, às vezes na última vez não seja nem ser 30. No 15 já está, sabe aquele seu último sustinho pra ficar fluido? E é isso aí que vai dar certo, tá? Vou colocar aqui, ó, um pouco do que eu tenho no pote e vou deixar ainda um pouquinho aqui. Este é um limpo do gato. E aí vai ser bem legal, tá? Tenho aqui as minhas duas espátulas e nós vamos começar a mexer. A minha base aqui, gente, deixa eu tirar daqui. A minha base aqui está higienizada, limpérrima e ainda no último aqui eu passo um arquinho antes de começar. E aí está naquele esqueminha assim que a gente precisa, né, pra fazer o nosso trabalho. Aí eu venho aqui, mistura. E essa mistura vai fazer com que os cristais do chocolate, eles voltem a se unir. Porque quando nós aquecemos o chocolate, os cristais que tem dentro, né, da manteiga de cacau, eles acabam se abrindo, se separando, né, melhor dizendo. Com essa têmpera, por isso que nós precisamos fazer isso, ele volta a, começa a se unir. Aí sim o chocolate, ele endurece daquele ponto legal, né, pra ele ser maleável. E aí sim ele vai desenformar, tá? Caso contrário, você vá, você de repente faça uma têmpera errada, o que vai acontecer é que ele não vai desenformar. Devolver aqui com o bolo. Devolver como, Elayne? Você só vai colocar aqui e daqui, gente, só empurrou. Simples, assim. O que eu gosto de usar aqui de apoio, gente? Tem aqui um gol, certo? Uma tigela que você tem aí na sua casa. A minha forma, tudo, absolutamente tudo que eu estou usando nessa aula, está aqui embaixo na descrição, então, ó, clica e vai. São aquelas formas de três pais, Elayne? São as que amamos. E, gente, formas que todo ano eu adoro usar, porque elas são sensacionais. Só isso que eu tenho a pontuar nessa aula. Essas formas também, elas têm a marcação, né? Então, isso adianta avaler o nosso trabalho. Vem aqui, é o puro glam do chocolate. Ele fica lindo e, hum, valencioso no final das contas. Tem um pessoal que me pergunta, Elayne, eu posso fazer esses ovos com cobertura ao invés de usar o chocolate nobre? Até pode, gente. Mas, como tudo nessa vida, honestidade é o que há, não é verdade? Então, você vai avisar o seu cliente. Já quando você montar a tabela, amor, segue. Você, ó, enquanto isso, né, a gente está gravando e está falando aqui. Ó, estou batendo, já para ele não cristalizar, né? Bota aqui e já volta ao assunto. Espera. Bateu, tirou o ar, certo? Já segura aqui para não sair o silicone. Virei. No que virei, apoiai com os dedos e nisso já vai subir, ó. Não subiu, você aperta aqui devagarzinho e ele vai descer. Eu gosto de usar isso como base, tá? Eu vou voltar naquele assunto lá, que eu sei que me perguntaram. Bem, faço aqui. E, lindamente, poderosamente. Faço já uns dois, né? Que vai aqui. Ai, ai, bora. Bato também, porque é cheio de detalhezinho. Depois vem uma bolinha de ar e não dá certo, né, gente? Então, é tipo bem isso. Aperta aqui, ó. Ele vai para todos os lados. Mas, daqui eu coloquei menos, né, Laine? Está miguelando chocolate. Mas que não desce? Ah, meu Deus, que economia é essa? A ti, olha aqui, ó. Ah, Laine, está no canto, seu louco. E aí, faz o carinho e acontece. Agora, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou colocar na minha geladeira e eu vou desenformar, obviamente, esse antes desse, certo? Por uma questão de lógica, tem menos chocolate. Consequentemente, ele vai cristalizar mais rápido. Uau! Como assim? Vai começar a ficar opaco aqui. Aí, chegou a hora de você tirar. Hoje, eu vou ficar mais ou menos esperto quando eu der uns 10 minutinhos, porque eu sei que é o tempo que leva, geralmente, a minha geladeira de cristalizar o chocolate, tá? Esse daqui demora um pouquinho mais, uns 12 a 15 minutinhos. Tudo depende, mesmo, da temperatura que está aí fora na sua casa. De repente, está super calor, está super frio. Eu não sei quanto super está onde você está me assistindo. Não é verdade? E aí, isso interfere muito na nossa geladeira aqui. E outra coisa que também interfere bastante é o que tem aqui dentro da geladeira. Tem muita coisa, tem pouca coisa. É a geladeira que você usa com o unho na sua casa. É a geladeira só para a confeitaria. O como que é tudo. Então, é um tudo que depende do tempo do chocolate dentro da sua geladeira. O pessoal acha que, ai, não, está sambalha. Tudo bem, ah, dane-se, pronto. Eu tiro quando der. Não, você não vai chegar quando der, não, tá? Você vai dar, nesse tempo, uns 12 a 15 minutinhos, já começa a geladeira. Hum, deixa eu ver. E também não fica abrindo toda hora a geladeira, porque também, né, coitada. Como é que vai acontecer? Né, aí depois você vai falar, não, deu errado a tempera. Não, não deu, não. São mini cuidados que precisam ter, né, para o negócio fluir lindérrimo aí na sua casa. Certo? Enquanto eu estou colocando ela, espero que a gente vai acabar de falar aí o que eu tinha dito. Então, pera. O que eu tive de pergunta e agora vai a resposta. Bem, vocês me perguntaram se eu posso, se pode fazer esse mesmo ovo, só que de cobertura. A partir do momento que você avisa na sua lista, quando você está fazendo a tabela, né, de preços, você vai colocar ovos com chocolate nó e tal, 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 né, o peso, a casca branca, a casca preta, né, que a gente costuma falar que ou você vai usar o blend ou você vai usar o au leite, ok? E aí você vai colocar os valores. Perfeito, ótimo, tudo bem. Aí, você pode fazer ou embaixo, ou numa próxima página, não tem problema, você vai colocar ovos feitos com cobertura, tudo bem? Aí você pode colocar. E aí você, uma ideia, vai, igual eu vou fazer nos meus. Ovos econômicos. Ah, o pessoal já pira. Aí você vai colocar ovos feitos com cobertura. Tudo bem? E aí, vai do cliente. Se ele quer economizar um pouco, mas porém ele sabe que ele não vai comer o chocolate nobre, ele vai comer uma cobertura com um valor agregado bem legal. Mas o chocolate em si da casca não é o nobre. Então, ele já está sabendo o que ele está comprando. Se tem uma coisa que é muito desagradável nessa vida, é você comprar gato por leve. Fica a dica. Então, chega na honestidade e é a melhor coisa que você tenha que fazer na sua vida aí. Combinado, amores. Então, essa é a dica aí aos pulos do gato que tem no meio da aula, que vale super a pena ficar ligado aqui o tempo inteiro. Não é verdade? Então, se você curtiu isso, já põe, ó, joinha. Duvido, joinha. Já vem no canto, ó, tutututu. Se inscreve, ativa o sininho. E é dessa maneira. Te espero. Te espero. Opa, daqui a pouco, quando ficar pronto. Então, gente, deu tudo certo, ok? Estou aqui com as minhas luvas. Teve um dia, gente, eu esqueci de colocar luva. Oh my God! Pensa, né? Falaram pouco. Mas, enfim, como aqui é a gravação, eu tenho que ensinar tudo certo? Então, tá correto. É com luva. Correntíssimos. Então, estou aqui com a minha luva. Estou aqui com o meu chocolate, com esse brilho que nossa, vixe. E aí, eu vou fazer o efeito sprinkles da vida. Tenho aqui o meu chocolate. Já fiz tempera tudo de novo. Vai precisar, porque senão ele não vai cristalizar do jeito que eu quero que ele cristalize. E bem nesse espaço aqui, exatamente nesse detalhe que esse ovo tem, eu estou passando aqui o chocolate e eu vou colar os sprinkles. Sprinkles aqui, gente, eu tiro a maioria das bolinhas, ok? Porque eu quero mais os confeitos aqui, ó. E você vira o ovo e cola. Tá vendo? Tem os maiores? Tem. Às vezes a gente quer colocar? Quer. Mas, ó, tem esse outro aqui. Se você já perceber que deu uma secada, aí você passa mais um pouquinho de chocolate e vai indo. Vai com os tamanhos menores, sabe assim? Vai por pedacinhos. Porque o chocolate, ele tende a cristalizar mesmo, normal, tá? Até porque, né, é o papel dele aqui nesse rolê. Então, você vem pra cá. Aqui, ó, onde ficou com farinha. Passa de novo e a gente passa depois o chocolate. Relaxa, respira. Já deu tudo certo. Ó, vem pra cá. E aí, de novo. Tem a opção de vir aqui e jogar. E tem a opção de passar igual passei aquela hora. Sabe? Tudo opcional. Aqui fica pulando. Ai, que louco! Corre atrás dos sprinkles. Não, 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 não. Olha que coisa linda que tá ficando esse menino. E vem aqui e vamos finalizar aqui, ó. Tudo por etapas. Ainda mais, se o ar tá ligado, hum, lascou. Aí, ele não tem o ar. Não tem problema. Então, aí, você vai do mesmo jeito porque cristaliza do mesmo jeito, gente. O bichinho quer nem saber. Ele toma forma aqui, não tem quem dizer pra não tomar. E só vem de novo, ó. Ó. Tem uns brilhos muito legais. Eu adoro. Aquele ovo tomado na beleza, né? Na curva que vocês estão vendo. E tem esse desenho mesmo desse ovo que aí deixa ele mais legal ainda. Por que não, né? Já. Aproveitar. Ai, vou um porrozinho aqui, gente. Gente, eu quero. Aquela, né? Quero colocar maior aqui, ó. Blum. Coisa linda. Ó. Os maiorzinhos. Eu prefiro colocar os maiorzinhos aqui pra cima, tá? Ao invés de colocar... Nossa. Ainda dá pra tirar o excesso. Ao invés de colocar muito aqui embaixo. Porque aqui embaixo nós vamos fazer a outra parte. Que é o mesmo processo ao outro lado do ovo, tá? Você vai fazer assim. E nós vamos encaixar essa coisa linda aqui, ó. Tá vendo? E aí os excessos, obviamente, vão coir. Não é verdade, meus amores? Então, vamos encaixar os dois ovos e montar uma surpresinha que ela já existe. Porque, lembra que eu disse, você pode ter opções assim. Ai, tô numa loucura, não tá dando tempo de fazer os bombons. Na minha primeira Páscoa, eu não quero me perder, eu não sei o que fazer. Sem problema pra você que é a primeira Páscoa. Ou, de repente, pra você que tá naquela produção ligeiríssima com 500.052 ovos pra fazer. Também não tem problema. Peguei já coisinhas prontas, né? Porque a vida é essa. Eu vi isso, gente, em umas bombonheres. Eu achei o máximo, né? Que é aquele negocinho de passar no pão. Hum, gostoso. Que tem um nome famoso aí, mas só que esse é um genérico, assim. E ele é bem gostosinho que eu comi. E tem esses coloretes aqui, ó. Também que, também é tudo genérico. Tem os originais mais, né? Os mais caros? Tem. Lógico que tem. Mas, esses daqui, eles cabem legal pra abaixar um pouco o valor do ovo. Se você... Você tem que colocar tudo isso na tabelinha, tá? Hum, só acho. Quer dizer, tenho certeza. E aí, eu comprei aqui o classicão. Tem gente que gosta desse. Tem gente que gosta do ouro branco. Não tem problema. Gosta do solidival, ouro branco, seja qual for. Seja o bis, que cliente que gosta. Que seja. Você vai separar dentro do ovo os chocolates preferidos. Qual que é você, né? Perguntando pro seu cliente qual que ele quer. Então, você vai colocar aqui, simples assim, nesse saquinho. Já tem um saquinho. Muito que do bom. E vamos dar o laço aqui. Tranquilhermo. Tipo, saquinho de lembrancinha. É ele mesmo. Tá? Aqui, ó. Todo bonitinho. Certo? E isso vai dentro do ovo. Simples, não é verdade? Porque tem, às vezes, criança. Criança é criança, né, gente? Que, às vezes, vê o bombom liso. Né? O liso, o comum. E acho que não foi especial. Às vezes, eles estão atrás da embalagem do famoso chocolate. Então, você vai pegar esse famoso chocolate. Esses pequenininhos que vêm nas caixas de bombom. Em bombonetes de saquinhos. Caso, sonho de balsa ou ouro branco. E você coloca nos saquinhos e vai. A criança vai abrir o ovo. Por fora tá diferente? Tá. Porque já tem, né, esses sprinkles que já traz algo diferente no ovo. Concorda? E aí, quando ela já for abrir, ela vai ver que tem um chocolate que ela adora. Ela vai gostar do chocolate de ovo? Vai gostar. Porque o chocolate você tá usando de uma ótima qualidade, né? De uma marca topzera da galáxia. Tipo, que tem um sabor gostoso. E dentro tem os que ela gosta também. Então, vai ser uma delícia essa páscoa dessa criança. Combinado, gente? A embalagem dele, já tô falando agora. Já pra adiantar enquanto o outro tá aqui, tá? Porque temos dois lados do ovo. Do ovo, lembra? Muito bem. E aí, você faz o seguinte. Você pode colocar em uma caixa. Tem umas caixas bonitas que tem o visor, certo? Aí, no mundo das embalagens aí. Ou se não, a clássica, gente. A clássica, ela é a mais barata. Tá bom? Então, fizemos os dois lados, certo? Gosto sempre de fazer nessas bases. Porque se cair, depois eu consigo pegar alguma coisa. Coloco aqui a lembrancinha. Não esquece, eu já esqueci também. Já com umas ruis. E aí, o certo é fazer isso com... Tipo, um saquinho, sabe? De confeitar, com chocolate dentro. Mas aqui, tô aqui na aula. Tô rapidinho pra fazer pra vocês. E aqui já vai dar certo. Aí, você vai vir com outra parte. E encaixa aqui. Certo? Ó, sobre o chocolate, você usa ao seu favor aqui pra colar. Certo? Aí, aqui. Enquanto já tá acontecendo isso aqui. Você vai passar aqui na extremidade, ó. O mesmo que você passou pra colar as laterais. Você vai passar aqui nesse copinho. Exatamente pra colar o ovo. Tá aqui, certo? Então, você vai vir com o ovo aqui, que já tá colado. E... Cola ele aqui, gente. Deixa secar. Feito? E a gente vai pro vídeo final. Olo do gato, gente. Como a gente manuseia bastante esse ovo, porque ele tem muito detalhe, concorda? Então, consequentemente, mesmo nós estando com a luva, ele vai ficar com um pouco de marca, tá? Tudo bem. Eu tô aqui com o meu paninho, que eu já havia limpado do outro lado. Por isso que está com chocolate esse meu paninho. Ele está levemente úmido, ok? E é um paninho que não solta pelinhos, tá? Então, você vai apoiar aqui com o seu dedo, ó. E com aqui o outro, você vai fazendo esse movimento. Ah, Elaine, mas tipo, vai sair todo o brilho. Meu amor. Que que adianta ficar com brilho, com marca de luva, se eu posso deixar ele liso, porém um pouquinho opaco. Eu prefiro. E ele tem um acabamento muito mais bonito de ser apresentado do que aquele brilhoso cheio de dedo, né? O brilhoso cheio de dedo é bem complicado. Então, eu prefiro entregar assim o ovo que ele fica mais apresentável. Então, você vem aqui no cantinho, ó. E só passou... Meu, esse pano, ele está úmido, porém não enxercado. Ele está úmido, torcidão, sabe? E aí, eu já consigo fazer esse negócio aqui. Olha aqui o nosso ovo. Agora sim, ele está pronto para o vídeo final. Olha, gente, quantos sprinkles lindos nesse ovo. Olha só, é imponente, né? Legal, né? Então, esse é o nosso ovo aqui, gente. Todo bonitão, com uma surpresa bem da lindona, né? De acordo com o que o nosso querido cliente gosta. E eu espero que vocês tenham gostado aí do outro lado. Espero vocês até a próxima aula web da Mago. Um beijo! E aí